Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe uma receita do canal Milena Dicas e Produtos Caseiros. Esse sabão, o nome dele é sabão de leite de rosas com coco. Esse sabão vai dar para vocês fazerem sabão líquido. Ele é super cheiroso, super maravilhoso. Vou deixar o link dela aqui abaixo e a foto também do canal dela logo depois desse vídeo, tá bom? Então pessoal, se vocês gostam de receitas desse tipo, deixa o joinha aqui ó, para alegrar a Bete, para a Bete fazer mais e mais receitas desse tipo para vocês. Se vocês ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho aqui ó, de inscrever-se no canal, tá bom? Se você já é inscrito, não está recebendo as notificações ou se você acabou de se inscrever nesse canal, clica aqui ó, ativando o sininho, aí você não perde mais nenhuma receita que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem dessa receita, chega de conversa e bora conferir a receita. Bom pessoal, então vamos para os ingredientes. Nós vamos usar duas barras de sabão IP glicerinado, caso você não tenha o sabão glicerinado, vocês coloquem duas barras de sabão de coco e mais meia barra de sabão glicerinado, tá bom? Nós vamos colocar 800, nós vamos colocar 800 ml de detergente, esse meu detergente é caseiro, tá? Nós vamos colocar 1 litro de água, nós vamos colocar 3 colheres de sopa de polvilho doce dissolvido na água, tá gente? Não coloca o polvilho doce direto não, que ele vai embolotar. 2 colheres de sopa de bicarbonato, 2 colheres de sopa de sal e 3 colheres de sopa de açúcar, tá bom? Então, bora fazer a receita. Bom pessoal, aqui está, eu vou colocar, aqui está o detergente e hoje eu vou fazer a receita com uma colher de pau, porque a quantidade da receita é muito grande, então eu vou colocar a colher de pau, tá? Então, eu vou esperar esse detergente esquentar e vou colocar o sabão, acho que não vai precisar nem esperar esquentar, né gente? Colocar o sabão já, aos poucos, ok? E é muita quantidade de sabão, vai render muito, muito, muito essa receita. Então, nós vamos colocando devagarzinho aqui, ó. Vou começar a mexer com essa colher de plástico, que eu acho mais fácil, que aquela colher estava muito grande. E, ó, vai colocando o sabão e vai mexendo, tá gente? Para não grudar um no outro, tá? Então, eu vou terminar de colocar o sabão aqui, tá? E já volto com vocês. Já coloquei todo o sabão aqui, agora eu vou colocar mais 1 litro de água, tá? Para a gente poder fazer essa receita. É bem provável que eu tenha que trocar de panela. Para fazer essa receita, mas isso faz parte. Então, eu vou trocar de panela, colocar uma panela maior aqui, que essa receita é muito linda. E já volto com vocês. Bom, pessoal, já troquei de panela e já estou terminando de colocar mais 1 litro de água aqui, tá? Ficou bem mais fácil de mexer e eu sei que vocês estão conseguindo ver direito. Então, vamos mexer devagarzinho até dissolver todo esse sabão, tá? Então, quando dissolver todo esse sabão, aí eu venho falar com vocês. Bom, pessoal, agora aqui já dissolveu tudo, ó, ele está bem líquido. Eu peguei 80 ml de água e dissolvi o polvilho doce, tá? Então, agora, ó, nós vamos colocar o polvilho doce aqui. Se vocês não dissolverem, ele vai empelotar. E vai mexendo. Mexendo bastante. E mexe devagar, viu, gente? Mexer sempre e devagar. Então, eu vou esperar ele engrossar aqui e já volto com vocês para colocar o resto dos ingredientes que vai aqui. Bom, pessoal, agora que eu coloquei polvilho doce e fiquei mexendo um tempo, agora eu vou colocar o açúcar. O fogo ainda está aceso, tá? Vou colocar açúcar, porque o açúcar protege as mãos, ajuda a engrossar mais ainda, tá? E é muito bom quando a gente vai lavar as roupas para proteger a mão da gente, tá bom? E é como eu falei para vocês, mexam devagar para não jantar espuma, tá? Agora, pessoal, eu vou colocar devagarzinho três colheres de bicarbonato, tá? E sempre mexendo, tá? E vai mexendo devagar, gente, porque ele vai dar reação, tá? Vocês estão vendo que ele está subindo aqui na panela, né? Então, tem que mexer muito devagarzinho, tá? Então, eu vou colocar bem aos poucos e já volto com vocês, tá? Ó, vocês viram que o bicarbonato fez engrossar mais ainda, né? Então, é assim. Ó, coloquei as três colheres de bicarbonato, ele ficou super grosso, super consistente. E agora, eu vou colocar o sal, tá? Porque o sal, ele serve para conservar o nosso produto, tá bom? Então, olha, já deu uma afinada. Mas ainda está bem cremoso, gente. Bem maravilhoso. Agora, pessoal, eu vou apagar o fogo aqui e vou transferir para uma outra vasilha para mim conseguir colocar o resto dos ingredientes que tem que colocar aqui, tá? Bom, pessoal, me rendeu essa quantidade. Essa quantidade enorme de sabão, que tem que mexer bem devagarzinho aqui, porque senão vai espalhar. E o que a gente vai fazer agora? Vamos chacoalhar o leite de rosas, que esse é o ponto do sabão, esse é o segredinho do sabão. Vamos colocar 12 colheres de sopa ou, se preferir, 50 ml de leite de rosas, que vai deixar um perfume maravilhoso nesse sabão, tá, gente? Então, ó, vai colocando aqui e mexendo lentamente, tá? Mexendo bem devagar, sem pressa nenhuma, gente. Ele vai ficar muito cheiroso, ele já está muito cheiroso, muito maravilhoso, tá? Então, eu vou ficar mexendo um pouquinho aqui e já volto com vocês para a última etapa. Quem me conhece sabe que geralmente eu faço toda mistura na panela. Mas, como aquela panela não é a de vidro que eu tenho e é a de alumínio, então o leite de rosas ia ficar o cheiro na panela e vou colocar 4 colheres de soda líquida, 50%. 4 colheres, gente, tá? Por isso que eu estou pegando com a luva e por isso que eu estou tomando muito cuidado, tá? Que é isso que vai dar, isso que vai dar a consistência do sabão e isso que vai fazer o sabão endurecer, tá bom? Então, eu vou mexer um pouquinho aqui e já venho com vocês. Bom, pessoal, ele está quase morninho já, então eu parei de mexer, ó, ele está super consistente, então ele tem tudo para dar certo, tá? Fiquei um tempão mexendo ele para não ficar água embaixo, tá? Então, agora vamos esperar ele endurecer e eu trago para vocês, tá? Então, até mais! Bom, pessoal, aqui está, eu deixei 48 horas ele descansando, ele está bem durinho. Então, pessoal, agora eu vou desenformar para vocês verem como que ele ficou, tá? Bom, pessoal, eu já cortei as laterais, agora eu coloquei a tampa dessa vasilha aqui e nós vamos apenas virar a tampa, tá? E olha como ele ficou lindo, lindo, lindo demais, está sequinho, maravilhoso, bom? Então, pessoal, ficou espetacular! Agora eu vou cortar para vocês e vou mostrar aqui, tá? Bom, pessoal, eu cortei ele aqui, ó, ó como ele ficou, ó, lindo, 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 sequinho, maravilhoso, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com os amigos, compartilha com a família, tá bom? Para que todos possam economizar assim como nós estamos economizando, tá bom? Todas as redes sociais vão estar aqui embaixo, tá bom? Então, fiquem com Deus na Santa Paz de Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!